Zagueiro paraguaio. Aí de novo o lance. Ficou perdido, vendido na bola. Na sobra o Ivanov. E o Gamarra foi mais esperto que ele. O Gamarra marcou 3 nas eliminatórias. Vai pra cobrança o Arce. Atenção. Aí a preocupação do Bartês. Vamos pra cobrança. Arce levantou. O Gamarra apareceu como um foguete na frente do Bartês. Olha só. Henri. Aí pra dentro o Henri pode bater com a esquerda. Saiu lascado. Dior Kaeff chega em cima pra fazer o corte Gamarra. Dior Kaeff na área. Aí o Diomed. Deixão. Que lindo o corte do Deixão. Gamarra. Impressionante o Gamarra. Tem a França. Levantamento para o Trezeguê. A sobra do Guivache. Levanta. Trezeguê. Dior Kaeff dominou. Pintou o gol. Dior Kaeff. Gamarra. Impressionante. Zagueiro que não fez uma falta na Copa do Mundo. Na frente do Dior Kaeff. Ele domina e sai jogando. Olha. Digno de aplausos. O Gamarra. Tem o Guivache no comando. Trezeguê. Ganhando. Chega a cunha. Sobra do Dior Kaeff. Vai o Gamarra. Problema no ombro. Que drama dessa seleção da parede paraguaia. Vai jogando agora o Arce. O algo principal jogador foi ter um problema físico. Volta do Pirrez. Levanta para a área. Olha o desvio do Guivache para o Trezeguê. A sobra. Guivache. Explode no Gamarra. Voltou no Guivache. Saiu jogando o Sarabia. O Gamarra é literalmente um herói. Vinho vem para a marcação. Aí o Valber. Fez bem o toque. Era a chance do Vasco. A bola tocada em cima da linha. Gamarra tirou. O Levanta mandou para a área. Posição legal. Lá vem o Vasco. A bola batida em cima da linha. Tirou de novo o Gamarra. Três minutos depois. O Corinthians empata. Marçalinho. Bola fechada. Gol do Corinthians. No chute de Marcelinho, rebateu o goleiro André. E aí apareceu ali para fazer o gol o Gamarra. É um pouco duro. Isso aí que a gente espera aqui. O time do Suécio aí é muita pegada. E a torcida que sempre incentiva muito. Em cima da hora, Gamarra acende a torcida mais uma vez. A defesa corintiana continua se arriscando no ataque. Gamarra mostra habilidade nessa virada. O Guaio Gamarra esbanja a raça. Ele cruza para Didi, que acerta a frase. Para esfriar a cabeça dos Santistas, logo no primeiro minuto, Gamarra subiu mais que a defesa e abriu o placar para o timão. 1 a 0. Ricardinho reaproveitou. Gamarra pode bater. De curva, golaço. Gol do Corinthians. Gamarra. Que gol bonito do Paraguai. Vai Marcelinho para a cobrança. Dois homens na barreira. Bola levantada. Olha o toque. Gol do Corinthians. Gamarra. O Fluminense também tem Agnaldo, que dribla Júlio César, mas não supera o bloqueio de Gamarra. Petkovic cobra escanteio. Murilo dá um tapinha. E Edilson fica com a bola. Olha, mira, cruza. É o primeiro gol de Gamarra pelo Flamengo. 1 a 1. E os técnicos empatam. Correia vem para a bola. Muita gente lá dentro da área. A bola vem fechada na área. O desvio. Tirou o Fábio Costa. Gamarra. O desvio. Gol do Paraguai. O Palmeiras. Leonardo zagueiro. Na confusão no meio da área. Primeiro tirou a zaga do Corinthians. O Gamarra insistiu. A bola bateu no Leonardo. Praticamente foi para dentro do gol. Marca de seis minutos. O Palmeiras abre o placar aqui no Morumbi. Leonardo. 1 a 0. O Palmeiras está na frente. Tinha um jogador do Palmeiras aqui, o Alex Afonso. Mas aí é a tal da interpretação. Participou do lance? Não participou? Atrapalhou o goleiro? A verdade é que o placar está aberto no Morumbi.